Bom dia pessoal, estamos começando mais um Jornal dos Jovens. Hoje trouxemos notícias inéditas da nossa atualidade. Vamos começar com a previsão do tempo com a nossa jornalista Maria Luiza. Bom dia Jelica, a previsão do tempo dessa sexta-feira de hoje, as chuvas diminuirá em boa parte do país. As pancadas de chuvas ficarão restritas ao extremo norte do país. Boa parte do oeste e norte com período de chuvas, porém de forma mais isolada. Entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco, poderá chover um pouco mais forte na região do Brasil. E ocorrerá pancada de chuvas. A previsão dessa sexta-feira em Corris, Pernambuco, irá ter pancadas de chuva com a previsão máxima de 26 graus Celsius e mínima de 18 graus. Obrigada Maria Luiza por nos manter informados sobre o tempo. Agora vamos para as últimas atualizações sobre os números de casos do coronavírus aqui no nosso país. Jonas, por favor, faça esse repasse para a gente. Bom dia, Angélica. Atualmente no Brasil temos 1.668.589 casos de Covid-19 e 66.741 mortes. Nas últimas 24 horas teve 45.305 casos de Covid-19 e 1.245 novas mortes. Angélica, lembrando que o Brasil está em segundo lugar no ranking de país com mais contaminados e óbitos. Por hoje é só. Obrigada Jonas por nos manter informado sobre o número de casos de coronavírus. Como vocês podem ver, os casos estão aumentando cada vez mais. Por isso, reforçamos. Fique em casa. Só saia se for necessário, usando sua máscara e levando seu álcool em gel. Nunca esqueça da sua higienização. Outro assunto muito preocupante é o caso das vespas voadoras. Quem vai falar um pouco para a gente sobre isso ao vivo é o nosso repórter Filipe. Filipe, você está me escutando? Vai, Filipe. Bom dia, Angélica. Hoje eu estou aqui para informar um pouco sobre as vespas assassinas. Cientistas norte-americanos alertaram a população sobre o aparecimento das vespas assassinas. As vespas gigantes asiáticas foram vistas pela primeira vez nos Estados Unidos e em dezembro de 2009. E vem causando preocupações em apicultores e entomologistas. Pois é pessoal, além do número de casos de coronavírus, temos também esse assunto de vespas voadoras. Muita coisa preocupante e fora isso temos os casos dos OVNI de Magé. E aí, alguém já ouviu falar? Quem vai falar para a gente sobre esse assunto é a nossa repórter Larissa. Larissa, conta para a gente. Olá, bom dia. Ele é aqui falando do caso do OVNI de Magé e até hoje foi concluído. Aconteceu na madrugada do dia 12 para o 13 de maio deste ano, um acontecimento de um tal OVNI, fábrica de armas de Magé. Aconteceu um clara. Alguns afirmam que foi um transformador de luz que deve ter explodido. Na internet tem vários vídeos dessa tal luz forte. e em vários outros lugares do mundo. O governo disse que não aconteceu nada. Os moradores disseram que foi um tal de OVNI transmitido por aliens. Isto realmente aconteceu em Magé. Os moradores ficaram bastante assustados. Alguns dizem que tem satélites que caiu nesta fábrica, mas ninguém hoje sabe o certo que aconteceu. Também apareciam algumas luzes no céu. E essas luzes são satélites criados para transmitir a internet ao mundo todo. Alguns outros cílios de satélites caíram neste lugar. Mas ninguém sabe o certo que aconteceu. É com você, Sônia. Pessoal, como vocês podem ver, muita coisa está acontecendo. E uma que ganhou um grande destaque também foi a peste bubônica. Para isso, a nossa jornalista Giovanna fez uma reportagem exclusiva. Bom dia. Caso da peste bubônica na China. As autoridades da China aumentaram medidas de segurança depois que confirmaram um caso da peste bubônica em uma cidade da Mongólia. O paciente é um camponês que está de quarentena, com condições estáveis. É difícil saber se está com essa doença, pois tem sintomas parecidos com o gripe. Geralmente, costuma aparecer entre 3 a 7 dias. As autoridades da China proibiram caça e consumo de animais, pois ainda não se sabe como foi que o paciente se infectou. Para sairmos um pouco do enfoque dessas notícias, algumas ruins demais, trouxemos para vocês a dica do dia. E quem vai falar sobre a dica do dia é a nossa querida e amada Laís. Laís, qual a dica do dia para hoje? Bom dia. Hoje eu vou recomendar uma série que se chama Any With Any. A série se trata de uma menininha de mais ou menos 10 a 13 anos que os pais dela morreram, então ela virou órfã. E quando ela virou órfã, um casal não é um casal. Duas pessoas adotaram ela, um homem e uma mulher. Mas, na verdade, no começo ela foi um engano, porque queriam um homem para ajudar na casa, na plantação, na fazenda que eles tinham. Mas, então, a Any foi para lá. E a Any sempre sonhou nisso, em morar em algum lugar, porque ela já tinha frequentado diversas casas que tratou ela mal, então ela nunca precisou de muita coisa. Mas, um deles, uma das pessoas, uma mulher, a mulher que se chama Marila, não queria aceitar ela, ela queria um menino para poder ajudar. Mas, então, rolou alguma coisa que a Marila acusou a Any que roubou lá o colar, mas no final acabou que ela ficou com a Any. E ela adotou a Any e a Any agora já participa na família, ficou na família. Então, a série trata de várias coisas por a Any ser ruiva e não passar em hoje em dia. Passa em antigamente, né? Em 1800, mais ou menos, acontece. Quando a Any ainda era bem novinha, que ela tinha de 11 a 13 anos, por aí. E eu também vou recomendar o livro, os livros, na verdade, porque tem seis livros, tem três livros que são dos filhos da Any, mas eu não vou falar porque não é dela mesmo. Eu não tenho os livros aqui, mas eu pesquisei bastante, muito, muito. Eu li a resenha de todos eles e também vi vídeos de pessoas recomendando. E eu posso dizer que o livro é bom, muito bom. Foi essa a recomendação de hoje. Assistam, por favor. É a melhor série e livros que existe. É isso. Laís, muito obrigada pela dica. Inclusive, já assisti a série, já leio os livros. E o que eu posso dizer é, leiam e assistam. Any é simplesmente maravilhosa, uma lição de vida e uma série e livros muito educativos. Por fim, vamos falar um pouco sobre a chuva de gafanhoto que está preocupando algumas pessoas do país e, principalmente, os agricultores. Alici, conta para a gente um pouco sobre essa chuva de gafanhotos. Olá, bom dia, Alívia. Então, eu vou falar sobre a chuva de gafanhotos. A chuva de gafanhoto, de alguns 70 anos, já traz lá no deserto, já está destacando no morro de São Paulo. Eles já estão atuando no morro de São Paulo. Provavelmente, é possível que eles fiquem por aí ou eles vão para o Rio de Janeiro, por exemplo. Mas, pelo mais, a gente agora vai falar em seguintes de São Paulo. Como eu disse que está no mundo de São Paulo? Tem esse elemento de implantação. Ou seja, quando esse elemento, a gente vai mais forte e vão se dividindo. Então, agora eu vou mostrar três imagens que você vai ver pela primeira vez em sua vida. A primeira imagem é Gafanhotos em cima do seu carro. Lógico, se você tiver carro. A segunda imagem é que gafanhotos comendo suas plantações costumam ir ao fazenda ou sítio e tem plantações. Terceira imagem, última. Gafanhotos em cima do céu. A gente abre o seu quarto todo dia no jornal. Mas, agora, é de verdade, porque ele já chegou ao prazer. Bom, então, essas foram mais e menos. Bom dia a todos. Obrigada, Alice, por nos manter sempre atualizados. Outra coisa que vamos falar hoje é sobre a dengue. Muita gente focou no coronavírus e se esqueceu dos casos de dengue, que ultimamente estão aumentando cada vez mais. Raquel, conta pra gente um pouco sobre os casos de dengue aqui no país. Bom dia, Angélica. Meu nome é Raquel e eu sou a jornalista. Olha, aqui nós vamos explicar para você como se prevenir da doença do mosquito da dengue. Deixe sua caixa d'água fechada, com cloro, também suas carrafas de refrigerante viradas para baixo, seus baldes com areia, ou virada também para baixo, não deixe nada com a água, tudo tampado. E quais são os sintomas? Os sintomas são coceira aqui no olho, dor de cabeça, febre, muita febre mesmo. E, se você tiver com algum sintoma desse, corra logo para algum hospital para a gente estar solta na residência. Muito obrigada, tchau. Obrigada, Raquel. É isso aí, pessoal. Vamos se cuidar, não manter a água parada, não vamos esquecer da dengue e focar no coronavírus, pois a dengue também mata. Outra coisa que mata e é preocupante é o racismo. Não devemos ser pessoas preconceituosas e racistas. Por isso, nosso jornalista, Antony, preparou uma reportagem exclusiva. Antony, é com você. Bom dia, Jéssica, bom dia a todos que estão assistindo. Hoje vamos tratar de um assunto muito preocupante com o racismo no Brasil. Para 70% dos paulistãos, o racismo vai de mal a pior em São Paulo. A situação de discriminação ficou igual ou piorou nos últimos 10 anos na capital paulista. Isso não pode continuar. Vamos dar um baixo a esse tipo de preconceito. Bom, pessoal, por hoje é só. As notícias de hoje foram um pouco alarmantes, preocupantes e atuais. Por isso, peçamos cuidado quando for sair. Usem máscara, algo em gel, pois o coronavírus está aí e nossa quarentena continua. Não esqueçam de estudar em casa. aproveitem esse tempo para se dedicarem. Até o próximo programa e eu encontro vocês amanhã. Beijinhos! tchau, 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 Obrigado.